Esse vídeo feito por uma moradora mostra a situação logo depois que uma bomba explodiu na porta de um dos apartamentos. E onde foi iniciado o fogo, que é de frente para apartamento sempre um, né? E daí o fogo estava aqui na hora que a gente desceu das escadas, né? E daí aqui estava o vidro, os quebrados, né? Segundo os moradores, a explosão aconteceu pouco antes das seis horas da manhã. As pessoas ainda estavam deitadas e levantaram com o forte barulho da explosão. Quando eles começaram a descer aqui, perceberam que a porta de vidro estava quebrada. Aqui nesse canto aqui, ó, tinha um artefato, alguma coisa pegando fogo. O fogo foi tão alto que aqui na parede a gente consegue mostrar essa marca de fumaça que os moradores acabaram apagando com a água. Aqui no chão a gente percebe que ainda há muitos cacos. Olha aqui, ó, esses cacos naturalmente da porta. Essa porta de vidro que foi completamente destruída com essa força da explosão. Ninguém sabe dizer quem colocou esse artefato aqui. Seria ela uma bomba caseira, mas ninguém sabe de verdade por quê e como essa pessoa entrou aqui. O prédio fica em Aparecida de Goiânia e os moradores aqui estão apavorados. Todo mundo em pânico com essas ameaças que os moradores estão recebendo. A gente não consegue dormir direito. A gente fica com medo de descer e acontecer alguma coisa com a gente. No prédio de seis apartamentos moram dez pessoas que estão vivendo um pesadelo por causa das várias ameaças que estão acontecendo desde o ano passado. Começou com a ameaça de morte, falando que eu seria a próxima. Quero pra mim me preparar e defer os xingamentos. Em uma das ameaças, a pessoa diz que hoje é um ótimo dia pra morrer. Nessa outra mensagem, a pessoa diz que vai queimar a vítima viva. Ninguém sabe quem faz as ameaças e nem por que a bomba foi colocada no prédio. A gente não imagina, né? Porque quem está por trás disso? A gente quer que a polícia investigue o mais rápido possível, né? As ameaças são enviadas para os celulares de todos os moradores. Essa não foi a primeira vez que as ameaças saíram do aplicativo de mensagens e se tornaram realidade. No final do ano passado, tentaram colocar fogo no prédio com todo mundo dentro. Teve um episódio de incêndio, faltando dois dias para a virada do ano. E foi pior do que esse, na verdade, né? Porque esse teve a explosão e o outro foi só queimou os pneus. Até mesmo as crianças que moram no prédio estão sendo o alvo das ameaças. Os moradores dizem que já procuraram a polícia várias vezes para denunciar a situação. Eles temem que a qualquer hora alguém fique ferido com esses ataques que vêm acontecendo no prédio. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Policial, em Aparecida de Goiânia.